E olha, vamos agora de eliminatórias Copa do Nordeste. Já falamos, vamos falar de novo, pois o Fluminense joga em São Luís do Maranhão contra o Imperatriz, lá no Castelão, e o técnico do Fluminense, Totônio, faz uma avaliação do Fluminense até chegar a esse momento. O time já está lá concentrado, só aguardando a hora do jogo amanhã. Totônio! É, o clima está muito bom, né? Desde a nossa saída lá de Teresina, até nesse momento no hotel, eu vejo nos jogadores, nos seus semblantes, né, que eles estão tranquilos e felizes por estar vivendo esse momento, né? Espero que eles façam um bom jogo amanhã e que a gente consiga o nosso objetivo, que é passar para outra fase, né? Então a gente sabe que não é um jogo difícil, são jovens iniciantes dentro das suas carreiras de futebol, né, que irão disputar um jogo com um time experiente, com um time do Imperatriz, um time que já vem de outras competições nacionais, mas eu digo para o seguinte, a gente só aprende vivendo. Então isso é o momento deles, é um momento único, eu espero que eles façam um bom jogo e consigam o objetivo nosso, que é a classificação. Eles já vêm contratar alguns jogadores, né, saíram uns, chegaram outros, os que chegaram são bons jogadores, já conhecidos no Estado e também no Nordeste. A gente sabe da experiência deles, né, vai ser a juventude contra a experiência. Eu espero que o nosso time tenha uma maturidade boa para esse jogo e que a gente possa superar a experiência deles com a nossa juventude e com a nossa determinação dentro do campo.